Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osro, trago pra vocês aí mais um vídeo do Game Lord of the Planet 3 em português do Brasil. E estou aqui com o meu amigo Sinks, eu disse que ia tentar trazer convidados pra essa série, né? E estamos aí com o Sinks peladão, porque por algum motivo ele tem a versão americana, mas ele tá sem itens aqui, né? E aí Sinks, beleza? Não tô pelado, cara, isso aqui é uma roupa, não tá vendo o zíper não? Não, mas isso aí é a roupagem normal do Sack Boys, cara. Tu és um pequeno Sack Boys. Se tivesse as espumas pra fora aí, aí sim. E eu tô com a roupa de Delsin aqui, como no primeiro vídeo. Bom, no meu último vídeo eu tinha mostrado pra galera aí no Modo Aventura, tinha mostrado o comecinho do Mundo Prólogo, tá? Eu mostrei as primeiras fases e agora a gente iria ir pra os plantões da mansão costurada e a gente vai fazer duas fases, né? Incluindo essa mansão costurada e depois o boss. Vamos lá então, a gente vai começar pela animaçãozinha. Eu e o Sinks temos jogado um pouquinho só desse jogo. Ele ainda tá com a versão em inglês, né Sinks? E eu tô com a versão em português, que eu tive que comprar de novo. E dá pra jogar junto igual, mas por exemplo, o Sinks se juntou aqui na minha versão em português. E o dele tá em inglês como tá o jogo dele, então bem podre isso, sabe? Bem ruim. A gente ia tentar fazer o Shard Play pelo do Gui, né? Mas não deu, né? Não deu, tá legal. Não deu. A gente lixa. O meu tá em português, pode ir, cara. Não foi uma vitória da saúde e da segurança, mas foi um passeio eletricista. Esta, velho amigo, é a mansão costurada. Local de descanso final daqueles terríveis titãs. Tá em português. Tá em português. Eu acho que a vovó putinho, a velhinha doida que mora aqui, é a libertadora profética daqueles seres... É, deve ser a mãe do Jonas mesmo. Só pode. Quer dizer que vai soltá-los? Você precisa subir lá para detê-la. O Delsin com medo é ótimo, né? E eu? Só tacar um choque, ele já era. Fique tranquilo que eu vou atrás de você. Taca fogo, fumaça. Ele é lixo. Come on, come on, come on. Vamos entrar, então, nessa mansão assombrada aí, né? Cara, é uma velha do pudim, Sinks. O vilão do jogo é uma fucking velha do pudim que pode libertar titãs que estão presos numa lata de chá, velho. Cara... Essa aqui é a fase que a gente jogou no SharePlay. Com certeza, é essa aqui. Bora lá, então. Inclusive, galera, a gente até já gravou um vídeo, né, do SharePlay. Cara, o bagulho funciona da hora, cara. Pena que não funcionou no Dugui. Eu rosteando. Eu consegui jogar no mundo dos. O link pro canal dos Sinks estaria na descrição pra vocês acompanharem. Ele tá fazendo... Ele faz vários detonados aí, incluindo ele tá fazendo o Far Cry 4, que eu já recomendei. Se vocês querem assistir. E também assistam lá o nosso vídeo sobre o SharePlay que você entende como funciona. Às vezes, se você tem o jogo só e seu amigo não, você aprende lá no vídeo como fazer pra utilizar, né? É, nesse caso aqui eu tô jogando no meu jogo mesmo porque... Não deu, né, pra ele rostear. Uma pena, cara, mas... Bom, vamos lá, então. Até... Aqui, ah... Opa. Vai aí. Tô pegando aí. Pera aí, só pra isso aí. Valeu. Meu secador de cabelo. Peguei o negócio ali. Pera aí, mano. Cara, e parece que os servidores estão bem melhores, né, velho? Você lembra quando a gente jogava do Big Planet 2, tava uma porcaria? Nossa, ali era o Big Planet 2. Mas o do Vita acho que era o pior. Mas eu joguei... Aqui, galera. Até pra fazer um teste, né, ó. Ó, pulando. Tipo, a hora que ele fala... A hora que ele fala, já pulou, né? Ó, vai voltar o negócio ali pra ti. Nossa, tipo, isso aqui é um sonho, cara. Porque no 2 lá era uma tortura, cara. Nossa, sem exato. Era praticamente impossível, cara. Não, não. Não tinha como jogar, cara. Isso aqui tem um buraco? Ah, só uma coisa que tá acontecendo aqui. Não sei se aparece pra você, mas tô entrando debaixo do chão. Não, pra mim não aparece. É, às vezes eu tô entrando aqui. Deixa eu ver aqui pra cá. Bom, já pegou tudo aqui, né? Sim. Ah, mas eu não tinha quebrado isso aqui ainda. Então, vamos lá. Cara, tá ligado? Esse negócio aqui de efeito de escada, ele não era possível antes. Porque, tipo, agora a gente tem 16 layers, tá ligado? 16 linhas pra trabalhar. Antes a gente tinha só 3, né, cara? Ai, caraca. Nossa, eu tô entrando realmente nos Paranauê aqui, velho. Nossa, eu lixo, velho. Eu ia pegar o restozinho aqui, mas ok, né? Tá, continua ali. Ah, perguntei. Silêncio aí, Luiz. Nossa, eu tô entrando debaixo da terra. Caraca, mano. E pior que pra mim tá normal, tá ligado? Você tá andando tranquilo aqui, velho. Não, mas só de vez em quando. Nunca tem que esperar... Não, mano, peraí que isso aqui eu vou tostar, né? Vai, vai tostar. Cara, a primeira vez que eu vou passar por isso aqui, velho. Queimado, tá ligado? Queimou a rosca nesse linhas de mil azeite. De novo queimou a rosca. Ah, não. É tipo isso que tu queria falar, né? Vem aqui. E agora a gente pega e pula naquele colchão. Cara, isso aqui é bem aqueles temas de toalha de véia, né? Flor amarela. Deixa eu cercar seu cabelo. Olha aqui o meu jackpack. Não, não tem nada mais poderoso do que... Isso aqui, né, cara? Segredor de cabelo e arma suprema do jogo. Deixa eu pegar o outro item ali. O meu jackpack. Puxar agora? Puxar. Ó. Sai correndo assim, ó. Olha lá, Ruggi. É, deve ser mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aquilo ali. Não, não tenho, cara. Não tenho esse sticker ainda. A gente não consegue pegar lá. Que droga, velho. O que será que você pode fazer mais? É que, tipo, geralmente no Big Planet, assim, que eles colocam o adesivo que tu precisa nas fases iniciais do final da fase, tá ligado? Tipo, no final da outra fase. Pra tu incentivar a voltar, né? É claro que no Big Planet 3 eu vou querer fazer 100%, porque eu vou querer os materiais pra fazer a construção dos níveis, né? E aí a gente vai ter que juntar uma galera, cara. Pra juntar, porque tem coisa que vai ser só pra quatro pessoas, né, velho? Oh, desgraçado. Será que tu fez isso? Não. É que eu fui pegar e eu achei que tu tinha soprado depoprósito. Ó. Sei lá, né, cara? Eu vi que você soltou um barroso e não secou direito. Nossa, vessa dormindo, amor. Sim, cara, coisa horrível isso. Oh, né, desgraçado, tá ligado? Você não vai sair daqui, hein, quem tem? Nossa, deu um lag aqui, mano. Deu um lag aqui também, cara. Ah, não, agora não era uma boa hora. Sim, na mesma hora. Oh. Estranho, né? Sim. Pior hora pra dar lag, né? É. Quando a gente tava tranquilo, não deu nenhum problema. E agora... Peraí que eu vou pegar o do outro lado ali. Eu tô sofrido. Vou tentar pegar aquele ali, peraí. Ah, não consigo nem funcionar, calma aí. Não, tá conseguido. Não, viado. Pega agora. Desgraçado. Ai, caralho, agora não quero parar. Não, não consigo, cara. Não sei como é que é. Tipo, simplesmente eu não consigo pegar a energia ali, o impulso que dá. Energia potencial gravitacional. Os gatos explosivos, cuidado. Taca pra fora. Cuidado. Primeira vez a gente morreu aqui, né, cara? Tu foi tocar no gato. É, um gato. É, um gato. Olá, 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 olá. Atira, monte. Tempestade de gatinhos. Gatos a caminho. Cara, não sei como ela falou ali, mas aqui ela falou gatos a caminho. Kitties on the way. Ou cat in the hole, eles falaram. Porque cat in the hole seria sensacional, cara. E assim a gente concluiu a mansão costurada, né, cara? Tranquilo. E não viu o pudim. Cadê o pudim? Não existe. Está no seu kokorô. Nível concluído. Ó. Kokorô. Não, é que eu cheguei à conclusão que todas as coisas que você não sabe no Jesse, que elas ficam no kokorô do lado da ira tirador. Todas. Minha nossa, que referência podre. Falou, falou. Os não participam mais desse vídeo, tá ligado? Podre isso aqui, né? Podre pra caralho, tá ligado? Agora a gente vai pro boss, né? Na última vez a gente morreu nessa porcaria quando a gente foi jogar no SharePlay. Vamos ver agora durante o vídeo como é que acontece. Aí vai dar aquele lag, né? Vem na hora que o bicho vai bater as palmas lá e vai morrer. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, agora é pra pegar isso aí no inferno. A gente morreu um monte de vezes aqui, né? Pera. Pera, viado. Pera, viado. Pronto. Vamos lá. Ihu. Deixamos um, né? Tudo bem, depois eu volto. Ah, que lá eu... Eu tinha que pegar. A mão! Ai, cara, que delícia. Socorro, cuidado com essa mão. Tem que apagar esse fogo. É, sai fora, hein? Tem que apagar o fogo do rabo. Agora eu vou dar uma de Jonas. Tem que apagar o fogo do rabo da sua mãe, né? O Jonas nunca vai aprender a xingar direito. Ele fala muito isso do necessário. A pelou perdeu, né? A pelou perdeu. Tem mais que o que o negócio fala pra isso, cara. Qualquer coisa, a pelou perdeu. Sim, a mulher tem um monstro de panela. Bom, a gente tem que esquentar isso para não... Sim, porque vai ter uma hora que ele vai tentar dar uma porrada lateral. E aí ele toca e se queima. E tu acabou sendo amassado. Vai começar a putaria. Uh! Cyber putaria. Chupa! Tomou o primeiro derro, hein? Queimou. Mas tipo, a mão dele, né? De lata, ferro, sei lá. Sim, mas não adianta, né, cara? Tu sabe que ferro conduz calor, né? Sim, mas olha só o tanto de calor que tá lá dentro, cara. É, também não faz muito sentido ele queimar a mão, né, velho? Olha a palma. Pra ele, às vezes, eu moro tranquilo, Toninho. Devia estar comendo fogo. Tipo o Natsu. Liris! É porque ela... Esqueceu de aquecer, tem que aquecer, né? Ai, esqueceu. Ah, aquece. Vamos lá. Aquecendo, aquecendo, aquecendo. Pirolito que bate, bate, que já bateu, né, cara? Ai, caralho. Lagoa aí, pra mim não. Pra mim, tá de boa aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, vai jogar lá. Vou jogar a mão, hein? Vou jogar a mão, hein? Queimou! Errou! Errou feio, errou rude. Queimou! Ih, tá vomitando, né? Que nojinho. Cara, pior que umas bolas de fogo, mas transforma em merda quando tu explode isso aí, olha. Essas velhas aí. Bolinho que ela faz aí. Bolinho, Jesus Cristo. Aqueles bolinho canibal que me fizeram uma vez no Brasil. Tô fritado aqui. Tô fritado aqui. Tô fritado. 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 Ai, caraca. Consegui queimar ele. Alô! Vai morrer, será? Morreu! Errou! Morreu! Que fácil, cara. Que fácil. Vamos ver a animação final desse mundo. E é um novo mundo de aventuras Pokémon Jotô. Nossa, que bosta, hein? Essa referência, hein? Esse Guilherme Oz aí está muito zoeira. Que nem no Infamous 2. Suas ações te tornaram um pouco mais maldade, né? Melhor tradução todas. Opa, recebi um convite para jogar GTA. Falou! Filho da puta do caralho. Valeu, galera. Like favorito. Like favorito. Ainda que pediu like favorito antes de sair, né? Desgraçado. Vamos ver o sapo aí. Ó. Você quer soltar os Kamehamehaim? Pode crer. Niltinho. Deveia saber que você tinha alguma coisa, né, Luiz? Não acredite no que o garoto disse. Chamou de mentiroso, tá ligado? Chamou de mentiroso. E ele era um bebê adorado. A mãezinha já está na hora de libertá-los. Imagine o que podemos fazer contra aquela criatividade. Ele vai abrir os bichos. Ele nos conduziu aqui só para abrir os bagostos. Você não deve. Youtuber, desgraçado. Mercenário. Ó, vai libertar os três titãs. As três gárgulas malvadas, né, eles chamam. Seu tolo, o que você fez, Bunkum, será destruída. E na verdade a velha estava protegendo, tá ligado? Até mais um pouquinho, hein? Nossa, que lâmpada desgraçada. Não conto mais essas porcarias, né? Vou começar a usar vela. Na verdade a gente só não pode usar as lâmpadas amarelas, cara. Aposto que fosse uma florescente e nada teria acontecido. Vamos fazer um agito em Bunkum. Isso é racista. Ele vai perder o controle agora, ó. Se liga. É muito óbvio isso. Um poder muito grande, o cara não consegue controlar. Porque com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Uau, hein? Que medo, diz aí. Corroza, hein, Neon? Eu achei que havia um bicho desgraçado, só uma carinha diferente. Acho que eu vou atingir destruído. O cara tá absorvendo tudo, tá ligado? Cara, pra mim ele falou adeus amiguinho. Que vilão que fala adeus amiguinho. Feral. Cara, sério, não dá pra dar moral pra um vilão que fala adeus amiguinho. Na boa, mano. Para. Aí eles descobrimos a casa da velha, tá ligado? Aquelas velhas que tem 20 gatos. O que você fez? Uma influência pro Niltinho. Pobre Niltinho. Ele nunca fez mal a ninguém. A Beto jogando culpa na gente, Sinks. Precisa salvá-lo, dele mesmo. Ele tá falando que a gente foi uma má influência pra ele. Quem é que foi abrir o bagulho? E assim, você também vai salvar, bum. Não viu, não? Vamos. Me siga. Vou trocar de roupa aqui e vai me conhecer mais, tá ligado? A culpa não é minha mais. Ai, não posso. Você não vai derrotar os titãs sozinho. Olhe pra você. Nossa, será? É, caralho. Vou pegar umas armaduras lá do... Não dá não. Tá não. Vou chamar o Kratos, né? É, vamos ver se ela vai ter coragem de falar alguma coisa, né, velho. Ah, pode crer, velho. Cara, aí a gente zera na hora, velho. Tipo assim, na verdade, tu coloca a roupa do Kratos aqui e sobe os créditos. Porque não tem, porque as lojas desistem de tudo. Já sabe o que é, cara. Só quero ver se esses titãs vão tomar forma mesmo, velho. Vesmo. Vesgo, menas, seja menos humilde. Seja mais agressivo. Aí tá carregando, porque o Six vai aparecer aí. E esse aí foi o final do segundo mundo, né? Agora a gente vai abrir mais um. Vamos ver qual é o nome do mundo. Olha só, olha só. O negócio já vai abrindo o bagulho. Já já entra tudo, né? Nossa, olha isso. Quantidade de níveis secundários. Pântano de Mango Wood. Mas, galera. Vai, vai. Sai fora, velho. Vai tomando cuidado, não. Pera aí. Desgraçado, volta aqui. Volta aqui. Olha lá, olha lá. Peguei. Uh. Oh, eu fui pulando junto. Olha só. Olha isso. Uma vez não dava, cara. Lá, desgraçado. Peguei. Sai. Ai, caralho. Não consigo bater. Toma. Ah, não. Esse soco de fogo aí encerrou. Um vídeo. Então, o canal do Sinks aí, só pra lembrar, tá na descrição. Deem uma olhada. Aí, ele tá na minha box também. E aguardem aí mais vídeos do Urbi Plant 3 aqui no meu canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu vou fazer... Tchau, 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 tchau.